Salve rapaziada, o canal vai trazendo pra vocês mais um vídeo e esse vídeo vai ser do Guilherme Cabral Colecionador, meu irmão, fanático por Re-Man, espero que gostem, eu tenho a coleção, se inscreva no canal. Pelos poderes de Greyskull, eu tenho a força! Fala galera, Guilherme Cabral na área falando, sou o colecionador aqui de São Paulo, hoje eu vim especialmente pra falar no canal do Santuário das Figuras, ele é relacionado a anime, tokusatsu, cultura geek em geral, um canal muito bacana. Se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho de notificação, compartilhem que é muito importante pro engajamento do canal, ok? Hoje eu venho apresentar minha coleção Modu, da linha Origins, que é um relançamento dos anos 80, bem fiel, e a coleção Revelation, da Masterverse. Por que eu comecei a coleção Re-Man? Porque me remete aos anos 80, como eu sou oitentista, eu fui nascido em 84, me traz muitas lembranças boas. Eu estive na infância, na época da estrela, como todos sabem, e hoje eu resolvi fazer essa coleção. Detalhe importante, não tá completa, faltam algumas figuras, alguns veículos, mas que no decorrer do tempo eu pretendo fechar essa coleção. No quesito compra, eu costumo comprar sempre na Re-Rap, Amazon, sempre quando tem uma promoçãozinha eu vou lá e compro. Não paguei mais que R$129 numa peça, a média mais ou menos que eu pago numa peça. Mais que isso eu não pago, a não ser na versão Deluxe, depois eu vou mostrar no detalhe pra vocês. E outro detalhe importante, pretendo fazer a coleção lacrada, vocês vão ver minha coleção todos lacrados. O que que acontece? Pretendo também futuramente ir pegando figuras repetidas, os meus personagens favoritos, para ter na coleção eles sentar no blister. Ok? Muito importante pra quem quer começar a colecionar e ir por esse caminho. E é isso aí galera, eu vou fazendo detalhe um vídeo, mostrando a coleção item por item, completinha pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com o vídeo agora, ok? Muito obrigado galera! E aí galera, Ariete, um dos meus favoritos, He-Man, cabeça vintage, He-Man, battle armor, esse é o da primeira versão, ele vem com as duas heads, né? A versão do primeiro e do vintage. GORPO, um dos meus favoritos também, muito bacana essa figura. ESTRATUS, versão filmesha. ESTRATUS, versão comics, bacana também essa figura. He-Man, punho baleador, não veio pro Brasil na época, ele é estrela, tá aí, com a armadura cromada, bacana demais. Um dos meus favoritos também, Mentor. Top essa figura, gosto demais. Multifaces, e a nossa querida Scarrax, que é a feiticeira. É a guardiã do Castelo de Greyskull. Aqui eu tentei colocar os mais clássicos, né? Bacana demais essas figuras. Aqui tá o abelhão, um clássico, veio pela estrela. Figura nostálgica, top. O esqueleto. Cabeça vintage, head vintage. Top também, um dos meus favoritos. Fisto, infelizmente, não veio pela estrela. Agora, nós estamos tendo a oportunidade de tê-lo na coleção. Nossa querida Tila, clássica também. Teve naquela época, da estrela. E hoje, pros nostálgicos, uma figura essencial na coleção. O He-Man, da versão Origins, o primeiro que saiu da linha. Com a head, um pouco diferente da dos anos 80, mas que também remete à nostalgia. O esqueleto. Mesma coisa do He-Man. Ou primeira linha. Um dos primeiros que saíram da linha Origins, com a boca aberta. Muitos colecionadores reclamaram, mas eu curti, porque veio os dois tipos, né? Top também. Figura que eu adoro. Scary Glow. Esse não veio pela estrela. Uma figura diferenciada, brilha no escuro. Muito bacana também. A versão vintage hoje vale um absurdo, uma fortuna. Então, quem teve a oportunidade, pegou. Eu fui um. Não sei se vamos encontrar por aí, vendendo, mas é uma bela peça. Triclops. Também, um clássico, né? Uma figura muito bacana, que veio pela estrela também. Esse eu também curto demais, que é o Faker. Show de bola, o Faker. Ele é uma mistura de He-Man com esqueleto, né? Colete do esqueleto, só que alaranjado. Head do He-Man. E o corpo do esqueleto. E a coloração do esqueleto. Figura top. E aqui um clássico também, o Homem Fera. Veio pela estrela também. O Faker não veio, tá? Só importando. Na época, a molecada daqui não tinha. No Brasil. E esse é o nosso querido Homem Fera, como eu mostrei pra vocês. Um clássico também. Vamos dar continuidade ao vídeo. Agora, vamos para a versão Deluxe. Todos os Deluxe. Eu tenho esse Snowt Spout, que foi uma das minhas últimas aquisições. Na verdade, foi presente da minha esposa. O Lash também foi presente da minha esposa. Muito bacana essas figuras. Mosquitor. Sensacional. Eu gosto tanto dessa figura, que eu também tenho dois. Um pra deixar lacrado e um aberto. Clamp Champ. Não conheci essa figura nos anos 80. Pra mim foi novidade, mas eu sei que ela teve nos anos 80. Mas não veio pro Brasil. He-Man. Punho Boleador, né? Que eu já fiz um vídeo anterior sobre ele. O He-Man Battle Armor. Esqueleto Battle Armor. Hordak. Versão Deluxe. E esse queridão aqui. O Ariete, que é um dos meus favoritos também. Tenho dois também. Pra deixar lacrado e um aberto. Show de bola. E claro, né? Não poderia faltar na coleção. Nosso querido Gato Guerreiro. Sonho de Criança. Não tive na infância. Fui tê-lo agora. E assim, felicidade é plena, né? Pantor. Também. Sonho de Consumo. Naquela época, nos anos 80. Hoje eu posso tê-lo. Não tenho a versão flocada, tá? Pretendo ter, mas ainda não tenho. Teve várias promoções e eu acabei não pegando. Mas vou pegar. Esse que é sensacional. Strider. Muito bacana essa figura. Muito top essa montaria. Sensacional. E eu tenho também o Jet Sled com o Principiado. Que é aquele packzinho, um dos primeiros que saíram aqui no Brasil. Como eu falei, pretendo pegar o restante dos veículos, né? Que estão sendo lançados aqui no Brasil. O próximo é o Rotom e por aí vai. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Essa é a linha Origins, tá? Agora, galera, vamos para a coleção Revelation, da Masterverse. Aqui o Spinkor. Vou confessar, essa coleção tá top, linda demais. Vários pontos de articulações. É um verdadeiro action figure. Sensacional. Tô muito feliz de fazer essa coleção. Spinkor. Maligna. Fisto. Um dos meus favoritos. Mentor. Tá top demais essa figura. Linda, sensacional. Nosso querido He-Man, que é o meu personagem favorito. Esqueleto. Meu também personagem, um dos favoritos, né? Que é o Leão, tá entre o top 3 dele, o Mentor e o He-Man. Esse aquático tá sensacional. Presente da minha esposa também. Agradeço muito a ela. Show de bola. Que figura linda. Que foi adquirida ontem, tá, galera? Scary Glow. Sensacional essa figura. Muito top. E o nosso querido Mossman. O famoso Homem Musgo. Peguei numa promoção top no final de ano. 80 reais nessa figura. E por fim, essas duas belas figuras. Trap Jow. Que é o nosso querido Mandíbula. Uma das minhas preferidas da linha. E o nosso querido Triclops. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Agradecer o Muca aí do Santuário das figuras pelo convite, por abrir as portas para mostrar a minha coleção. Estou muito feliz com as coleções. Estou muito feliz com as coleções. E é isso aí. Diferente do Origins, o Revelation eu vou expor. E o Origins eu vou expondo conforme eu vou pegando repetida, como eu disse para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.